Hoje em Kids Reais Aventuras Reais Kids Reais Aventuras Reais O oceano pode ser um dos lugares mais tranquilos da Terra, mas está sempre mudando, nunca se deve confiar muito. Essa é a história verdadeira de Matthew Sperber, de 17 anos, que vai nos mostrar isso. Depois de uma semana maravilhosa pescando com seu pai, os dois não vinham a hora de voltar para casa. Infelizmente, nenhum dos dois suspeitava que estavam prestes a encontrar um oceano menos amistoso e que teriam que lutar por sua sobrevivência. Perdidos no Atlântico, a história de Matthew Sperber. Eu adorei minha viagem de pescaria, mas uma parte minha mal podia esperar para chegar em casa. Eu gostaria de ficar mais. Tudo aqui é tão legal. Eu vou sentir falta desses hobbies felpudos também. Dá para me ajudar aqui, Matthew? Claro. Obrigado. Eu não acredito que já se passou uma semana. Um tempo nas Bahamas podia ser diferente, bem mais agitado. O que você tem aí, afinal, hein? Nada. Já está bem. Você me pegou. Olha aí, gente, temos 20 minutos para chegar à pista de voo. Já acertei tudo. Não, pai, já está bem, entendeu? Matthew, nós não temos tempo. Mas, pai, ele tentou pegar o... Olha, agora nós só temos 19 minutos. O tempo está passando. Eu não sei por que meu pai acha que tem que ser sério o tempo todo. Eu queria que ele relaxasse mais. Realmente não vai dar para pescar hoje de jeito nenhum. Relaxa, Mike. Ele não vai decolar assim. A gente somos só nós. É um avião fretado. Oi, desculpe o atraso. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, você? Prazer em conhecê-lo. E aí, tudo bem? Tudo bem. Você viaja muito? Sim, senhor. Eu faço essa viagem para a Flórida centenas de vezes. Eu só não sei se vamos chegar no horário, hein? Matthew, você guardou todos os peças no seu porto? Sim, senhor. Então, ajude o piloto, filho. Pai, olha como a água está tranquila. Não estou ouvindo nada. Eu falei para olhar como a água está tranquila. Ah, é porque estamos a quatro mil pés. É tão diferente. O mar parece tão mais tranquilo daqui de cima. Voar pela parte mais funda do mar. O desconhecido é demais. Ei, Matt, olha ali. O declive. O declive? É quando o mar baixa centenas de metros de repente. Pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo aqui? Pai, o que aconteceu? Peço ajuda. Certo. O que aconteceu, pai? Mayday, Mayday. Aqui é Charlie 4-0. O meu motor parou. Eu repito, o meu motor parou. Temos que voltar à direita, para as águas rasas. Acabamos de passar por um barco lá. Nós estamos caindo. Você tem boias ou colete salvavidas? Matt, coloque o seu cinto. Não tem boias. E os coletes estão atrás do assento. Presta atenção. Não puxe a corda até atingirmos a água, entendeu? Matt, quando chegar na água, sai o mais rápido possível. Não espere nada nem ninguém, entendeu? Sim, senhor. Pai, eu te amo. Onde eles estão? Estou com fome. Eles já estão chegando. Espero que Matt me traga uma camiseta legal. Nada, não acredito que disse isso. Você disse a Matt que não queria que ele te trouxesse nada. Mas é que a gente tinha brigado e agora quero uma camiseta. Ai, agora são eles. Alô? Sim? Quem é? Não, não me falaram nada sobre uma mudança de planos. Por quê? Atrasados? Quanto tempo. E vocês não souberam nada deles? Mãe, o que foi? Ah, meu Deus. Essa asa está começando a afundar. Matt, vem cá. Vamos ter que juntar o seu salva-vidas. O seu, onde é que está? Não sei. Deve ter rasgado quando eu cair. Quer ficar com o meu? Eu sou um bom nadador. Não, melhor pensar em outra coisa. Ei, Mike, o que acha? Vão nos encontrar daqui uma hora e meia? A guarda-costeira vai levar uma hora para vir aqui. Não vai conseguir vir antes. Pelo menos, eu acho que vamos ter uma boa história para contar, não é? Devia ter pego um dos isopores. É, daria uma boia perfeita. Não, ninguém vai acreditar que nós conseguimos pegar aquele peixe. Achamos que fosse simples. O avião caiu, as autoridades seriam notificadas e nós seríamos encontrados. Ainda não souberam nada? Não, querido, ainda não. Mas eu espero saber deles a qualquer hora. Temos que pensar em alguma coisa, Mike. É, você tem razão. Olha, me dá sua calça. O que? É um velho truque da marinha. Se a gente souber como, podemos fazer uma boia. Isso aí, Beto. Amarra uma das pernas. Para quê? Vai ajudar a segurar o ar. Na marinha, as calças são feitas de um material diferente. Só que elas tinham botões. Eram mais fáceis de amarrar. Tudo que nos dava era projetado para um dia ser usado como boia. Sério? Agora! Ei, não deu certo. O ar está saindo. Ana. Bom, podemos amarrar os salvamentos para a gente não se separar à noite na água. É muito agitado o mar da noite. Senhora Sperman? Oi, Tenente Jenks. Obrigada por vir. Eles estão todos na sala de jantar. Mike e JB conheciam muitos pilotos e donos de barcos pequenos. E todos querem saber o que podem fazer com a guarda costeira. Ótimo. Eu tenho certeza que serão úteis. Alguma novidade? Ainda não, infelizmente. Mas estamos confiantes. Vamos encontrá-los. Com licença. Ele está bem? Eu acho que o ferimento não é sério. Talvez, uma pequena concussão, nada demais. Mas eu estou com outra preocupação no momento. Quero saber dos casacos cinzas. O quê? O que são os casacos cinzas? Mike, eu acho melhor não falar sobre isso. Está falando de tubarões? Ei, que barulho é esse? Eu não ouvi nada. Não? Não está ouvindo? Não. 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 Um helicóptero está vindo para cá. Deus, é a guarda costeira. Estamos aqui. Aqui. Socorro. Aqui. Nós estamos aqui. Aqui. Por quê? Por quê? Porque elas nos viram? Estava bem em cima de nós. Lá de cima parecemos pequenos pontinhos. Sem um sinal, nunca verão a gente. Meu pai sempre foi corajoso. Mas alguma coisa em seu rosto me diz que estamos bem encrencados. Obrigada por vir. Ah, vovô, é muito bom ter o apoio de todo mundo. Novidades? Ainda não. Mas disseram para não mandar mais voluntários ao aeroporto. Parece que ele já tem o suficiente. Tem muita gente procurando por ele. E o Adam? Eu acho que ele não está muito bem. Ele dormiu na cadeira do pai a noite toda. Ele vai ficar bem. Não se preocupe. Ele vai ficar bem. É. Tudo bem? Tudo. Que droga. Que droga. Está muito frio. Eu estava com frio a duas horas. Agora estou dormente. Tentem não pensar nisso, gente. Nisso. Em elefante rosa, não é? Tentem não pensar em elefantes rosa. É só nisso que vai pensar, não é? Não. 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 Matt, pelo amor de Deus, você tem que estar alerta. Devia ter visto o helicóptero antes da gente. Afinal, os seus olhos são muito melhores do que os nossos. Vamos lá. O que é isso? Tá, pai. Desculpe. Tudo bem, filho? Sim, senhor. Seja lá o que for. Não pense em elefantes rosas, hein? Eu vou tentar. Não tente. Faça. Meu pai fez uma piada. Agora eu sei que estamos numa fria. Ei, lá vem outro. Aqui. Estamos aqui. E foi assim a noite toda. Entrando e saindo da água. Entre a esperança e o desespero. E eu não sei se vamos ser encontrados. Ei, ei, ei. Por favor, aqui. Aqui. Por favor. Por favor. Calma, Matt. Por que ninguém nos encontra? Vamos morrer aqui. Por favor, mande alguém para nos salvar. Se não puder mandar alguém, pelo menos mande um guarda-sol. O que é esse, JB? Não é sério. Olha só como é que a gente está. Estamos fritando aqui. Ele tem razão. Temos que dar um jeito de proteger nossa pele. Boa ideia. Estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. 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 Eu não acredito. Por que será que não vem a gente? Ei, você notou que ele foi para a esquerda? Estão em nossa área, não é? O próximo vai nos ver. Tem razão. Parece que estão voando na nossa área. Bom, eu acho que sim. E o sal vai se pôr em breve. Tudo bem, JB. Temos que tentar não ficar pensando no resgate. Para quem está com a cueca na cabeça, isso não vai ser fácil. Apesar da gozação, eu acho que o meu pai e o JB estavam me levando a sério pela primeira vez. Não me interessa só a polícia, tenente. E muito menos que já faz 24 horas. Tem que encontrá-los, está bem? Eu não vou parar de procurar o meu marido, tenente Jenkins. Nossa segunda noite aqui. Pai, ele viu a gente, olha. Quem nos viu, filho? Ali no barco, veja. Está nos acenando, ele nos viu. Não, filho, não tem ninguém ali. É claro que tem. Olha. Olha. Eu vi. É uma miragem, Matt. Sua cabeça está pregando uma peça em você. Mas foi tão real. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mãe, tudo bem? Adam, oi. É, eu estou bem. E você, querido? Eu estou bem. Mãe, tudo bem ficar triste. Eu sei, querido. Sei que quer que pense que você é forte, mas às vezes é bom a gente não ser. Eu sei, querido. Você está com fome? Que acha de eu pedir uma pizza? Eu, eu só quero oferecer meu ombro se quiser chorar um pouquinho. Mais nada. Obrigada, Adam. Obrigada, querida. Eu estou bem. Somos quatro pessoas, queimadas do sol, famintas, congeladas e sedentas, perdidas no mar. Precisamos de um plano. Por que pararam de vir para cá? É, realmente não vemos ninguém há um bom tempo. Acha que desistiram? Queria que tivessem nos visto. Gostaria de ter um espelho grande. Que isso? É, mas não temos. Cartões de crédito. Alguns têm aqueles hologramas. O meu tem. Eu tenho uma corrente. Acha que reflete alguma coisa? É de ouro. Pode ser. O que acha, Mike? Se juntarmos todas as nossas joias e colocarmos com o dióxido de carbono dos cartuchos dos coletes, será que pode ser contactado pelo radar deles? Podemos acenar com isso quando eles passarem de novo? Se eles virem algo se mover, aí sim teremos uma chance. Vale a pena tentar. Nós só precisamos de um plano. Pai. Pai, eu estou com medo. Eu também, filho. Eu também. Mãe? O que é, querido? O vovô está vindo aqui. Ele quer falar com você. Eu acho que não posso falar com ele agora. Tudo bem. Eu falo que está ocupada. Ele vai entender. Tenho certeza que vai. Obrigada, Adam. Lá vem um. Deixem tudo pronto. Aqui. Aqui. Peró, você está mais baixo. Está voltando. Está dando a volta. Ei, ei, ei. Aqui. Aqui embaixo. Talvez se batermos os pés, eles nos vejam. Todo mundo batendo os pés. Vamos. Vamos lá. Aqui. 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 Por favor. Alô? Sim Graças a Deus Sim Encontraram eles Sim, estão vindo pra cá e estão bem O que a senhora está sentindo? Eu sou a pessoa mais feliz do mundo Sou mesmo Ai meu Deus, meu Deus Matthew Matthew Ai que bom Que bom Preciso tomar água Que bom pra vocês Dá pra acreditar? Quatro pessoas perdidas na parte mais profunda do mar E o que a salvou foram alguns chutes A história de sobrevivência de Matthew Sperber é fascinante Eu estava curiosa em saber o que mudou seu modo de olhar a vida Depois de ficar a deriva no mar Eu soube que encontraram vocês por causa da espuma que fizeram chutando Acharam que éramos uma tartaruga do mar Se debatendo Se não tivesse feito isso, o que acha que teria acontecido? Eu não sei Talvez ainda estivéssemos lá O dia que o avião caiu, vocês estavam voltando de uma pescaria nas Bahamas Isso mesmo O que foi que aconteceu com o avião que vocês estavam? Ele caiu E a batida foi muito, muito forte Foi forte mesmo Um estrondo e depois fomos caindo com o cinto nos segurando Foi pior que um acidente de carro Obviamente sobreviveram, mas como é que vocês estavam? Estávamos em boa forma Mas o piloto tinha... Ele tinha batido a cabeça no parabrisa No parabrisa do avião e estava... Estava sangrando Com aquele sangue, vocês tinham medo de atrair uns predadores? Pensávamos nisso, sim Ficou com medo? Sim Eu fiquei com muito medo É? O maior medo era não saber o que ia acontecer com a gente Se íamos ser encontrados ou se morreríamos lá Morreríamos de fome ou de... ou de desidratação Quanto tempo ficaram lá? Dois dias À noite eu senti muito frio E vocês conseguiram dormir? Não, na verdade eu tentei dormir Mas o meu pai, ele não deixou E por que não? Eu tentei cochilar E eu acho que ele me cria consciente Houve alguma coisa especial que o ajudou a passar esse período de tempo? Ah, sem dúvida Ver todo o tráfego O tráfego aéreo E os... os cargueiros que passavam Eles passavam por lá Foi frustrante eles não... não virem vocês? Foi extremamente frustrante Mesmo depois da batida Duas horas após a batida Tínhamos um helicóptero da guarda costeira sobre nós E ele não nos viu Houve alguma coisa positiva nessa experiência? Não, definitivamente não Durante a experiência Mas eu acho que houve alguns pontos positivos Depois eu acho que fiquei... Eu acho que eu fiquei... Muito mais agradecido Por ter o que tenho Por estar vivo Eu soube que quando estavam lá vocês... Todos tiraram uma cueca e a usaram É, elas eram brancas Então eu usei pra refrescar o meu rosto Nossa Nossa Foi meio estranho Isso é engraçado Mas deu certo A aventura de Matthew Spebel foi uma experiência única na vida Se conhece alguém assim, conte pra gente Entre em contato pelo www.realkids.com Ou escreva para caixa postal 46572 Garland, Texas 75046 Até o próximo Kids Reais Aventuras Reais Versão Brasileira BKS